Isso deve te armando. Diz que você tá com empreendimentos novos, que você tá pensando lá na frente. Nada. Tem algum segredo que você tá escondendo? Já parei que essa ilusão aqui... O shopping podemos esquecer. Tem, Franca. Sempre tem esse empreendimento de shopping. Eu falo Franca, Ribeirão Preto. O que que deu errado? Cara, eu não sei se foi Deus que no meu ver hoje, na minha... Te libertou desse preço. Na minha humilde sensatez, foi um livramento de Deus pra mim. Porque eu acho que shopping, daqui uns dias, não vai existir mais. Da forma que é, do jeito que tá hoje. Nos Estados Unidos, é uma tendência pra shopping ser um centro de entretenimento, né? Que tá se tornando mais um centro de compras, né? E shopping lá é totalmente diferente daqui, que são os outlets. Que é tipo a Lio de Campinas, só que gigante. É tudo aberto, céu aberto, entendeu? Então se tivesse dado certo, você ia ter se ferrado. Eu tava tomando no cu hoje, bonito, velho. Eu ia tá com um elefante branco ali pra alugar pra quem? Até agradeço aí, quem tentou me subornar, quem eu denunciei, ó. Coraçãozinho pra vocês, vocês me livraram de um ferro. E não tô com empreendimento nenhum novo, não. O loteamento agora que vai sair. Que é o único empreendimento que foi aprovado. Depois que mudou e agora já parou de novo. Então a gente vai ter um puta do empreendimento. As margens da MG 050 em frente à Cidade do Saber. Esse é meu grande segredo, que não é segredo. Toda hora eu falo. Na pecuária ali? No lado de cima da pecuária? Da porta da BB até lá no shopping antigo, lá na Casa Ruína. Até chegar aqui dentro da cidade, no nosso condomínio lá. Na Avenida Eldorado. É o grande segredo. Conta um pouquinho pro pessoal, né? Pessoal que não te conhece como a gente. O que você já teve? Só o pessoal entender o que você já fez. O pessoal entender o que você contribuiu. Tirando a zona junto com o Renato, que a gente já sabe. Mas que também eu acho que contribuiu na época e muito. Lógico, as meninas ganhavam super bem. Cara, é um dinheiro super infeliz. Agora falando sério. Que eu via muito pai de família ali, que eu sei que não tinha condição de estar ali. Mas estava. Gastando o salário do mês lá. Então eu acho que não foi pra frente também por isso. É um dinheiro muito infeliz. As meninas não são felizes. A maioria delas usam droga pra suportar aquela vida, né? Não é bolinho, cara. Se aceitar uma mulher, ter um homem que ela nunca viu pôr na mão nela ali. Era todas pra mandar dinheiro, papai, mãe. É um negócio que a gente fala brincando, mas que hoje eu com 38 anos, se alguém falasse, ó, vou te dar o Bahamas lá de São Paulo, por assim, de presença, eu falava, não, obrigado. Eu quero levar minha vida aqui do jeito que é. Ganhar um dinheiro que vai me trazer felicidade. Tirando, no caso, então, os empreendimentos, no caso, do terreno lá, do loteamento, que se Deus quiser vai dar tudo certo, já deu certo, né? Tudo que vocês põem a mão dá certo. O que que o Neto faz hoje pra viver? Hoje? Nada, velho. Eu tô nessa pandemia aí. A pandemia eu curti pra caralho, sabe? Todo mundo achou ruim. No meu caso, dessa formação nova da minha família, foi muito bom. Cadaliane, na hora que apareceu na televisão, vai fechar tudo, não pode sair mais, vai passar com a mão no telefone, né, Fernanda? Aqui é maior, pega os meninos, vem pra cá, que a gente não vai correr esse risco, não. Nós ficamos seis meses enclosurados, velho. Eu, aquelas duas doidas, os meninos. Então, eu vi muito casamento acabando, de famosos, pessoas não se suportando. E eu vi a minha família, que já era boa, eu sempre tive uma família boa, cabalho. Mas eu vi ela ficar sensacional, sabe? A gente se agregou muito, a gente viu que a gente junto, a gente é grande. Que a gente junto, a gente é feliz, eu, elas, os meninos. Então, por isso que sempre eu falo aí, que a pandemia não tem só coisa ruim. Muita gente pediu perdão, cara. Uma coisa que eu achei linda, aqueles dois lá do Raimundos, o Rodolfo e o Diguinho, Digão. Que estão brigados há muito tempo. Cara, eles... E geraspados. Ó, eu arrepi de ver, eu vi os dois batendo um papo. Que que é o ser humano ver que a gente não vale nada. Que a gente não é nada um sem os outros. Cara, que que seria da nossa vida nessa pandemia, se não fosse os meninos do lixo, todo mundo intocado dentro de casa pra não pegar o vírus, e eles aí na rua arriscando, pra tirar o lixo da nossa casa. Que que seria da gente se não fosse a padaria, o padeiro? Que que seria da gente se não fosse as meninas do mercado, do caixa, que arriscaram a vida durante a pandemia inteira, pro essencial não parar. Então eu acho, cara, que isso foi coisa de Deus. Veio pra mostrar que a gente não é nada. Que nem o mais rico, nem o mais pobre, um existe sem o outro. Com a existência, né? Né? Então eu acho que foi bom, tinha que ter isso. Tinha que ter. Muita coisa aí mudou, vai mudar e vai permanecer. Eu acho que o ser humano passou a ser mais humano. Que a gente tava num ponto, velho, de pessoas soberbas, truculentas, sabe? O poder muito centralizado na mão de alguns. E eu acho que isso tudo veio pra mostrar que tem que mudar. Você acha que vai melhorar? Eu acho que já melhorou. Você acha que as pessoas aprenderam? Eu acho que isso veio dar uma separada, velho. E o joio e o trigo. Eu não acredito muito em céu e inferno. Eu acho que aqui você é bom, aqui você colhe coisa boa, aqui você é ruim, aqui você colhe coisa ruim. Não, a gente, eu acho assim, a gente aprende com os erros que a gente comete. Com certeza. E veio, cara, dar uma balançada e mostrou aí pra gente. Quem é ruim é ruim mesmo. Né? Não arrependeu de nada, não perdoou nada. Não ficou bem com quem tinha que tá. E é aquilo que eu falei, velho. Agora eu acho que vai parar de novo, que já tá a variante do vírus aí. Não vacinou ainda o que tinha que vacinar. Dá tempo ainda da gente melhorar mais ainda. Dessa próxima parada, em vez de reclamar, vamos no delivery. Vamos fazer a coisa rodar. Vamos fazer todo mundo tá um pouco confortável. Você é a favor da vacina? Claro. Porque tem essa polêmica, né? Por você ser bolsonarista, tem uma galera que é bem radical, que é contra a lockdown, contra a máscara, contra a vacina. Qual a sua opinião sobre essa questão? É muito radicalismo, é muito sensacionalismo, que eu tenho certeza que nem o Bolsonaro é contra a vacina. Ele foi contra os moldes que queriam enfiar a vacina em nós. Que era o calça apertada lá, por trás do laboratório, pra ficar mais rico ainda, em cima da desgraça dos outros. Agora, de ser vacinado, de tomar a vacina, eu sou totalmente a favor. Você tomaria a Coronavac? Lógico. Coronavac, Coronaboy. Qualquer uma. Todo qualquer uma que mandaram aí. Rodais, a Rússia de cá, a Floresta de cá. E vou te falar outra coisa, eu tenho muita amiga influente fora daqui, já me ofereceram, quer vir aqui pra tal lugar, vacinar, eu falo, não, não é certo. Hora que chegar na minha... Isso é uma coisa que tem que ser. Hora que chegar na minha idade, na minha vez de tomar, eu vou tomar. ncoo com o vendo, não será fora daqui? Tchau, é! Tá.